É o ego que deprecia. Enquanto a pessoa não ficar de lado um pouquinho para deixar o centro trabalhar, não tem solução para nada. Todos os víticos descobriram o seguinte, que quando eles deixam o ego de lado, tudo acontece. Saúde, relacionamento, prosperidade, dinheiro, tudo, tudo flui magicamente. Assim que a pessoa deixa o ego de lado.